Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Olha nós aqui de novo, no carro, né, pra variar, a caminho de um restaurante. Olha, a gente só come, hein? Nós vamos para um restaurante hoje, né, um restaurante de comida italiana. Tem bastante o que o Jacob, quer dizer, acho que no mundo inteiro as pessoas apreciam a comida italiana. Aí, lógico, tem um nível de restaurante que é com aqueles caros, né, mas hoje nós vamos num restaurante que é um restaurante popular, bem conhecido entre os brasileiros também, porque os brasileiros também apreciam bastante a comida italiana. E lá o restaurante é, então, vamos com a gente para o restaurante italiano. Boa noite, italiano. Bom, aqui nós escolhemos esse que é o rodízio de macarrão, a pizza e a salada. E aí, assim, escolhemos também o drink, que é a bebida. E também tem a opção de sorvete, mas sorvete a gente dispensou, tá bom? E aí, nós vamos começar a comer agora. Infelizmente não está tocando a nossa música brasileira, porque nós viemos no bolo de outro lugarzinho. E aí, nós vamos começar a comer agora. E aí, nós vamos começar a comer agora. Pegar mais salada, olha, por isso que ele, dessa pele. Né, quem, quem? Que salada? Aí, tá vendo, gente, esse papel? Aqui tem papel e tem canetas. Olha, aí, enquanto você aguarda a comida, você pode escrever, né? Pode pegar, desenhar alguma coisa, né? Vocês que forem bom em desenho, não só as crianças, o adulto também pode escrever alguma coisa pra guardar de lembrança no dia que veio aqui. Esse papel branco é pra escrever, pra desenhar, o que você quiser. Chegou o nosso prato. Esse aqui foi o que eu escolhi. Quer dizer, os dois foi o que eu escolhi. Esse aqui é de tomate, esse aqui é o peperontino. Então, aí vem essa porção, assim, que não é muito grande. E você pode comer à vontade. Aí o Kengo tá fazendo mais pedidos. Bora. Chegou. O peper. Agora chegou a pizza. Esse aqui é a margarita. E o macarrão... Não tem eu, baby. Ah, esse é Ika. Esse macarrão, esse preto, é aquela coisa que sai da lula. Alô, Ika, né? É. Isso aqui as mulheres grávidas não podem comer, tá, gente? É nutritivo, mas mulheres grávidas não podem comer. Não, 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 não. agora não pode nem sorrir a boca fica preta mas é gostoso espremente pra você também depois deixem no comentário se vocês comem esse macarrão ou não e o que vocês acharam agora chegou o meu preferido é o carbonara que é de molho branco e bacon tadinho, quem já curteu a nossa pizza então vou comer agora eu vou comer minha pizza entre o carbonara, tomato, pizza, lápis colorido eu não sou muito boa em desenho não, gente, mas eu faço o tempo que eu fiz no YouTube King Cris é nóis no YouTube, gente, dá um like aí se você gostou o peperontino, olha esse daqui, é alho, né, é alho mas vai ser muito gostoso, se você gosta de alho, um tempero forte, esse peperontino eu acho que você vai gostar é um pouquinho de pimenta e bastante alho é um pouquinho de pimenta e bastante alho Só...